Salve Família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos, vídeo de pós-jogo pra gente falar de São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, uma boa vitória do São Paulo e um bom jogo, pra quem assistiu o jogo, com certeza viu duas equipes procurando o jogo, procurando a vitória e o São Paulo conseguiu sair melhor do que o Bahia, conseguiu segurar o Bahia que vem, numa boa temporada, o Bahia do técnico Rogério Senne. Muita presença de torcida, muita presença do público também o que é importante, e a gente vai falar dessa partida nos detalhes, seja bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito aqui no Turbina, pra você concorrer a produtos oficiais do São Paulo, a nova meta agora do canal é atingir a marca de 2 mil inscritos, e você pode ajudar bastante, e aí concorre produtos oficiais também então se inscreve, deixa o like, vamos de notícia e informação, vamos falar sobre o jogo o São Paulo, né, ó, saiu aí com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alain Franco, Wellington, Alisson, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e Caleri o São Paulo aí, no 4-2-3-1, o Luciano novamente jogando pelo meio, Lucas aberto pela ponta, que já gerou bastante dúvida o Ferreirinha jogando bem, novamente foi o craque do jogo, uma baita partida do Ferreirinha e o Caleri que conseguiu até fazer 2 gols na partida, mas um acabou sendo anulado e foi um pecado, né, porque foi um baita de um golaço do Caleri o São Paulo no 4-2-3-1, que foi comandado aí pelo Max Cubeiras, né, o auxiliar do técnico Luiz Ubeldia e uma boa atuação aí do São Paulo, a gente já fala da nota, das notas de cada um sobre os jogadores que entraram na partida, né, nas substituições o São Paulo colocou aí Diego Costa, Michel Araújo, Wellington Rato, Juan e Patrick e tinha à disposição Galopo, Rodrigo Nestor, André Silva, Eric, Uigão, Sabino e Jung os suplentes aí do São Paulo das estatísticas do jogo foram pelo menos aí 10 chutes do São Paulo contra 15 do Bahia 4 chutes do São Paulo acertando o gol contra 6 do adversário 40% a posse de bola do São Paulo e 60% para o Bahia o que é uma característica desse time baiano 408 passes trocados pelo São Paulo e 609 pelo Bahia 85% a precisão de passe e 91% para o Bahia quase não erraram passes, né 15 faltas cometidas pelo Tricolor e 9 para o Bahia 4 cartões amarelos para o São Paulo e apenas um para o rival nenhum cartão vermelho 2 impedimentos para o São Paulo e nenhum para o adversário 4 escanteios para cada lado sobre essas informações, né galera desse jogo aí, ó São Paulo teve um público de 49 mil e 37 torcedores bastante público no Morumbi a renda de R$ 2.897.611,00 São Paulo vencendo por 3x1 os gols marcados pelo Caleri aos 30 do primeiro tempo numa boa jogada do São Paulo, né do Igor Vinícius tocando a bola para trás e o Caleri fazendo a finalização depois de uma boa jogada também do Luciano achando o Ferreirinha aos 32 minutos, logo na sequência o Ferreirinha saiu cara a cara e fez o gol e depois uma boa jogada do Ferreirinha no contra-ataque e o Luciano ali fazendo o gol dele também aos 20 aí do segundo tempo já o São Paulo sofreu o gol para o Bahia o gol marcado pelo Gilberto numa sobra de uma finalização que o Jandrei acabou defendendo na primeira bola e depois ali sobrou para o jogador do Bahia fazer o gol pra gente falar do jogo, né foi um bom jogo o São Paulo conseguiu equilibrar as forças no meio do campo que é uma característica boa do Bahia então com essa marcação no meio campo mais firme Luiz Gustavo e Alisson pode ver que eles receberam o cartão amarelo dois jogadores que são de extrema importância aí para o meio campo do São Paulo e uma baita partida de cada um dos dois tanto do Alisson como do Luiz Gustavo vamos falar da nota de cada um Jandrei no primeiro gol ele fez a defesa ali mas a bola acabou sobrando para dentro da área ele falhou também numa bola que estava fácil na mão dele ele deixou escapar mas depois não gerou nenhum lance perigoso fez uma boa defesa numa cabeçada de escanteio do Bahia no segundo tempo Jandrei foi pouco exigido mas em duas oportunidades ele até conseguiu fazer a defesa e na sobra o Bahia conseguiu fazer o gol vou deixar o Jandrei aqui galera com a nota 7 não foi a melhor partida do Jandrei ainda tem falta de confiança o Jandrei ainda muito inseguro dentro do gol e não gera confiança para a torcida mas foi apoiado pela torcida quando fez a defesa que salvou ali o São Paulo de um segundo gol mas ainda falta o Jandrei tempo de jogo tempo de bola falta para ele reflexo tempo de reação Jandrei ficou muito tempo sem jogar e vem aí sofrendo com essas questões na minha opinião Jandrei nota 7 na partida de hoje Arboleda e Alan Franco nota 7 também para a dupla de zaga do São Paulo ganharam vários duelos individuais também a cobertura do Arboleda e do Alan Franco muito boas algumas saídas erradas ali de bola tanto do Arboleda como do Alan Franco mais dois zagueiros que vem conseguindo se solidificar e a defesa do São Paulo vem bem Igor Vinícius uma boa jogada no primeiro tempo na assistência para o Caleri é um jogador que consegue arrancar com facilidade tem um físico bom mas acaba pecando nos cruzamentos acaba errando nos cruzamentos nas assistências mas vai ficar aí com a nota 7 o Igor Vinícius Wellington da mesma maneira nota 7 é a mesma questão do Igor Vinícius as duas alas do São Paulo são bem parecidas já o Alisson e o Luiz Gustavo nota 8 uma baita partida da dupla de volantes do São Paulo e conseguiram segurar o Bahia que tem um bom meio de campo para quem enxerga o jogo vê muitos desarmes muita marcação envolvente tanto do Alisson como do Luiz Gustavo Lucas Moura teve uma partida um pouco mais apagada do que o normal mas fez boas jogadas também dentro de campo o jogador que recuperou a forma física depois das lesões e consegue fazer a marcação a recuperação acompanhar o lateral consegue recompor e ajudar na marcação o que é importante para jogador de beirada e o Lucas Moura fez uma boa partida também vai ficar com a nota 7 o Lucas Moura Ferreirinha fez uma excelente partida foi o craque do jogo além da assistência para o Luciano em uma jogada de drible ali que deixou sem pai nem mãe os zagueiros ali do Bahia ele fez um baita de um golaço também no toque do Luciano para ele então o Ferreirinha foi o craque do jogo na minha opinião também o melhor da partida vai ficar com a nota 9 o Ferreirinha Luciano fez uma partida muito boa também excelente função do Luciano abrindo espaço para o Lucas entrar ali com a bola pelo meio campo o Luciano conseguiu fazer várias articulações e tabelas fez uma assistência e fez o gol o que é importante também aí para o Luciano a torcida gritou o nome do Luciano e é um paneleiro que hoje consegue fazer gol que consegue aí fazer uma boa partida na minha opinião não tenho nada contra o Luciano o Luciano vai ficar com a nota 8,5 já o Caleri também uma excelente partida segurou bastante a defesa do Bahia jogando bem o Caleri novamente fez dois gols mais um foi anulado por detalhes ali no traçar da linha do VAR e com o apoio e o auxílio do árbitro que na minha opinião prejudicou o São Paulo foi impedimento ali mas fica uma dúvida muito grande porque os árbitros eles riscam a linha da forma que quer e a imagem nunca fica nítida quando é aproximada e o Marcelo de Lima e o Marcelo de Lima Henrique também ali inverteu muitas faltas acabou até prejudicando o São Paulo em alguns momentos pode ver que o São Paulo teve mais amarelado do que o Bahia né e o Caleri que fez um baita golaço aí acabou tendo o gol anulado mas fez do outro bom gol numa finalização do cruzamento do Igor Vinícius teve uma cabeçada também que passou muito perto uma outra que acabou desviando na defesa e fez um lance também ali de letra que a bola acaba batendo na trave numa boa jogada do Wellington Rato e se a bola consegue entrar bater na trave entrar ia ser um golaço também né o Caleri vai ficar com a nota 9 dos jogadores que entraram eu vou deixar aqui todos os jogadores com a média da partida que é a nota 7 beleza tanto para Diego Costa Michel Araújo Wellington Rato Juan e Patrick para a gente atualizar galera ainda tem jogos pelo campeonato brasileiro mas a rodada da 6 e 30 começou agora há pouco Flamengo é líder com 24 pontos seguido de Botafogo 24 e Bahia 24 Palmeiras 23 e o São Paulo com 21 pontos Cruzeiro tem 20 Fortaleza 20 pontos Atlético Paranaense com 19 Bragantino 19 Atlético Mineiro com 18 pontos Internacional com 17 Juventude 16 Cuiabá 13 Criciúma 12 e Vitória 12 além de Vasco da Gama com 11 pontos na sequência o Atlético Goianiense abre a zona de rebaixamento com 11 pontos Grêmio 10 Corinthians 9 pontos e Fluminense com 6 pontos uma situação dramática né do Fluminense lá embaixo na tabela Corinthians também vem bem mal aí né vem bem mal Corinthians aí além do Grêmio também né clubes grandes que estão ali embaixo não conseguem sair eu espero que piore a situação de todos eles né pra gente falar também aí galera dos jogos do Campeonato Brasileiro né os confrontos do São Paulo no calendário tricolor então tem aí o São Paulo no próximo desafio o Atlético Paranaense fora de casa o jogo às 9h30 da noite quarta-feira na Liga Arena depois o São Paulo recebe no sábado às 21h o Red Bull Bragantino e tem um confronto contra o Atlético Mineiro fora de casa também jogando na Arena MRV o próximo confronto do São Paulo no mês de julho no dia 17 contra o Grêmio um jogo aí na quarta-feira às 8h da noite e contra o Juventude hoje no domingo no dia 21 às 6h30 e aí o São Paulo encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo jogando aí em casa tem aí os confrontos aí do São Paulo então a décima quarta quinta sexta sétima a décima oitava e a décima nona rodada do Campeonato Brasileiro aí encerrando no final de julho galera essas são as informações do jogo eu vou deixar aqui uma nota também para o técnico do São Paulo nota nota 9 aí para o técnico Max Cubeiras que substituiu o técnico Luiz Ubeldia no Campeonato Brasileiro no jogo de hoje contra o Bahia né pra gente falar aí dos jogos né galera do Brasileirão que estão acontecendo até o momento os jogos que aconteceram nessa rodada 13 né na décima terceira rodada Vasco e Botafogo empataram em 1x1 Cuiabá e Bragantino também em 1x1 Atlético Mineiro e Atlético Goianiense também empatados em 1x1 Grêmio vencendo Fluminense por 1x0 São Paulo 3x1 em cima do Bahia eu errei o placar coloquei 2x1 Fortaleza e Juventude 2x1 pro Fortaleza vencendo o jogo vai jogando Criciúma e Internacional 0x0 até o momento também 0x0 pra Vitória e Atlético Paranaense Flamengo e Cruzeiro e o jogo da quinta-feira é o clássico derby né entre Palmeiras e Corinthians nesta segunda às 8 horas da noite pra encerrar aí a rodada 13 do Brasileirão Galera muito obrigado pela presença deixe o seu like se inscreva no canal análise de vídeo aqui pós-jogo pra gente falar aí de São Paulo 3x1 pelo Campeonato Brasileiro eu volto nesta segunda-feira com a repercussão da partida a gente vai trazer os destaques da coletiva aí do Max Cubeiras e vai também trazer os destaques da Zona Mista além das informações das redes sociais pela torcida e informações também do São Paulo no geral aí a gente traz aqui nesta segunda muito obrigado pela presença uma excelente semana pra você se inscreva no canal deixa o like tamo junto sempre um forte abraço o São Paulo é o Tricolor do Morumbi o Clube da Fé onde a moeda cai em pé tamo junto deu